Bom dia então, estamos aqui no Sebra, em Cascavel, no Curaná, para esse evento então sobre investimentos em startups e desenvolvimento para o seu negócio. Então, é você que nos acompanha, tá? Nosso bom dia hoje é rápido, em forma de shorts, né? Estamos aqui no evento, aqui atrás, aqui então, começa dentro de alguns instantes e estamos aí, buscando nos qualificarmos, nos prepararmos para o futuro cada vez mais competitivo. Muito obrigado.